Hum, você acredita em cura gay? Pois é, a polêmica tá no ar em torno da morte do apresentador Gugu Liberato de 60 anos em 2019. Pois é, agora muita gente que não acreditava que Gugu era gay ficou com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Em uma suposta carta de Rose Miriam, a viúva teria afirmado que a homossexualidade de Gugu era um problema sério e ela acreditaria que poderia curá-lo com jejum e oração. Bom, a carta a gente colocou completa no nosso site e também no nosso Instagram. Mas agora vem à tona, como assim ela casou com o Gugu sabendo que ele era gay? Inclusive na carta fala sobre a menção de uso de Viagra e agora ela diz que era esposa do apresentador. Pode ou não pode? Em que você acredita agora? Acredita que Gugu era gay? Sim ou não? Acredita na cura gay? Comenta bloco social.